olá pessoal hoje vou mostrar pra vocês outro aplicativo interessante tá que está no market android também é gratuito tá bom pra você fazer download de música direto para o seu aparelho música aplicativos fotos vídeos direto para o celular tá você vai entrar no play story do market aqui vamos nessa bim aqui pesquisar você vai digitar aqui o forte xerid ok clica aí vamos lá tem dois deles está tem esse forte área de music que é só para baixar música tal só que eu não achei interessante não seria melhor isso aqui também está instalado aqui ele faz download tanto de música fotos vídeos e joguinhos também faz a luz de bastante coisa então vou mostrar pra vocês como funciona tá depois que você instalou ele aqui ó vai estar instalado você pode pedir para ele abrir tá aí como eu já tenho conta tá vendo aqui eu já tenho uma conta aqui senha tudo então você vai criar uma conta ele vai dar a opção para você criar uma conta ok ele vai dar a opção você fazer criar uma conta seguir uma conta quando vai ficar salvo no seu aparelho tá então você pode também carregar arquivos seus próprio for sim que ele vai ficar salvo lá em nuvem tá arquivos músicas qualquer coisa que você quiser ele vai tá enviando pra lá tá bom agora vamos por mais importante fazer uma pesquisa para você fazer download dos seus arquivos uma coisa que você acha interessante então vou mostrar como funciona tá mostrar como funciona música por exemplo você vai criar em pesquisa você vai digitar aqui o que você quer né vamos 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 digitar aqui vou colocar exalta aí você quer uma música você pode escrever o nome do atual do cantor no caso da banda você escolhe então amanhã que para baixar música é essa vai colocar o nome deles e vai colocar espaço mp3 ou espaço ponto mp3 que ele vai saber que é só música ok aí você pede pra pesquisar ele vai fazer uma pesquisa rápida pronto encontrou um monte de arquivo de música olha que interessante aí você quer uma prévia da música você vai clicar nela pra ter uma prévia tal ele vai carregar um pouquinho ele faz o aluno de super rápido tá ea primeira prévia também das músicas muito rápido só pra você ter uma idéia legal você vem aqui ó adicionar a minha conta ok adicionar a minha conta vou te mostrar como funciona em a adicionar a minha conta tá então que pra onde que ele vai ele vai ficar na página principal do seu for share de tá que a parte legal agora que vou mostrar pra você você volta aqui ó volta sua página principal aí já tá aqui você vai fazer o que clicar nela segurar download e ele vai começar fazendo ao lúdia ele não mostra aqui tá ali mostra na aba aqui em cima tal olha como é rápida pra baixar a música super rápida isso pode fazer quantos download você quiser tá bom vou te mostrar como fica o download muito bom tá bom e outras coisas que você pode pesquisar também deixa eu só mostrar pra vocês aqui como como fica o áudio aqui ó já fez tá vendo e ele já fica disponibilizado no seu aparelho tá ele já fica lá dentro do seu aparelho já você pode tá ouvindo na hora que você quiser se quer fazer pesquisa de alguma de um joguinho alguma coisinha pk você coloca o nome do jogo só vou dar um exemplo aqui de qualquer coisa vamos colocar aqui o ingry birds aqui ó deixa eu só colocar aqui ó o ingry birds vai só que a extensão dele é o que a pk né que os arquivos que nosso android instala então você coloca ponto apk e pronto manda dar uma pesquisa aí pra você dar uma olhada aí ó já apareceu um monte deles então olha que simples também você escolheu escolhe o arquivo que você quer eu fiz uma confusão que escolhe o arquivo que você quer dá um clique dá um clique nele aqui ó clica nele segura e adicionar a minha conta ele vai aparecer a mesma coisa adicionado a minha conta você volta pra sua parte de na página principal aguarda o momento ele já tá aqui entendeu então é só você clicar nele e download ok e já mais um aplicativo que tem no seu no seu celular e ele fica salvo tudo aqui ó tá fica tudo salvo aqui mas aí ele vai estar nos seus arquivos lá dentro também você pode instalar ele direto daqui se você quiser também aí fica a dica pra vocês aí um aplicativo muito interessante é gratuito também tá tem uma versão também aqui pra você fazer o upgrade só que pra mim não é interessante tá eu também não acho que seria interessante tá pagando por uma coisa que já que tem bastante opções quer ver ó tem as definições aqui aí já mostra seu nome e o plano atual que você tem no meu caso é o simples tá vendo mas mesmo assim eu consigo fazer download de música de arquivo você pode estar fazendo pesquisa de jpeg qualquer coisa que você quiser quer ver ó vamos colocar carro só pra ter uma ideia e ponto jpeg que é foto certo você vai pesquisar e se aparece alguma coisa ó já aparece um monte de coisa para você fazer download se deu um clique você já tem uma prévia do que você tem do que você quer você gostou você quer fazer download clica nele segura adicionar a minha conta ele vai esse aqui no caso não está habilitado para você salvar vamos pegar outro aqui para ver se está habilitado algumas coisas não estão habilitadas para você fazer download tá mas é rara as coisas aí que que não estão habilitadas deixa eu ver se tem alguma alguma imagem aqui pronto ó adicionado a minha conta tudo que aparecer adicionado a minha conta vai estar lá na sua aqui ó ele aqui viu então funciona para aplicativos para música para vídeos você quer fazer download de algum vídeo você coloca ponto mp4 tá que carrega os vídeos rápidos aqui para o nosso celular o mp4 é compatível com tudo ó então já aparece todo um monte de vídeos aí mp4 então você coloca ali na obra de pesquisa e coloca a extensão que você quer tudo o que você quiser segundo o botão do mouse aqui ó clica nele aqui segura adicionar a minha conta fica bonitinho fica tudo salvo tá bom fica aí a dica para vocês um aplicativo muito bom tá se você tiver alguma dúvida pode estar perguntando aí embaixo na área de comentários tá que eu tô aqui vou tentar ajudar vocês tá bom mas aí fica a dica para vocês aplicativo gratuito faz download de música vídeo aplicativos fotos o que você quiser ele vai ter alguma um aplicativo que você queira e o melhor de tudo é gratuito tá bom você não vai ter que desembolsar nada por isso vai ter seus valores rápidos músicas rápidas tudo bem rápido no seu celular tá bom qualquer coisa então só lembrando qualquer coisa só tá perguntando na área de comentários eu estarei aqui para ajudar vocês ok obrigado pela atenção tchau 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 tchau